Música Música Montado em lápis, escrevo a boa vista Viajei de mar acima, te encontrei, Marcel Minha sereia, ponta verde, majussara Seus braços me embalam, saudade de Marcel Em mim de mar, a te alô Sede e carinho, só e mar de Marcel É de eterno e de ilusão Oh Marcel, você roubou meu coração Ai, que saudade do céu Do sol, do sol de Marcel Ai, que saudade do céu Do sol, do sol de Marcel Ai, que saudade do céu Do sol, do sol de Marcel Ai, que saudade do céu Do sol, do sol de Marcel Em vez de mar, de amor, de ser de carinho, só de mar de Marcel É de eterno e de ilusão, ó Marcel, ó você roubou meu coração Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol de Marcel A lagoa sem joias tão caras E meus olhos não cansam de olhar Uma delas é a estufa de Sara Praia linda encantada no mar Quando a lua no céu aparece Paju Sara se feita ainda mais Vem a brisa rezar uma prece Entre as folhas dos teus coqueirás Ai, ai, que saudade a Iquidó Viver longe de Maceió Ai, ai, que saudade a Iquidó Viver longe de Maceió